Saudações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam trazendo mais um vídeo para você e agora eu resolvi fazer Darksiders. Bom, eu nunca joguei esse aqui, quer dizer, eu já joguei há muitos anos atrás, mas eu não cheguei a zerar, né? E há um tempo atrás a Epic deu de graça o Darksiders 1 e o 2. Então, eu estou afim de jogar, quero ver qual é desse jogo aqui. Eu espero que eu curta, né? Porque quando eu joguei eu era bem, entre aspas, eu era mais novo, né? Então eu já não lembro mais muita coisa. Então, bora lá. Selecione a dificuldade, normal. Ah, e o jogo está em português, né? Se não me engano, na época que ele lançou não tinha em português. Você pode se mover pela Era Demoníaca, aperte X para assaltar até a superfície e começar com os Guilherme. Since the dawn of time, the armies of heaven and hell have waged an endless war drawn to the conflict was the Charred Council, an entity bound by ancient laws to preserve order and balance. It held that any great power unchecked, threatened the very fabric of the universe. In time, heaven and hell came to honor the council and its laws. For none were beyond the swift and terrible justice of the council's enforcers. A fearsome brotherhood known as the Four Horsemen. Amid the turmoil, the first humans emerged. The council foretold that these weak but cunning creatures would someday be integral to the balance. Thus, a third kingdom was named. The kingdom of man. By order of the council, a truce was forged between heaven and hell. The great power was bound by seven seals to be broken at the appointed time, when man's kingdom stood ready for the end war. A battle that would bring balance and determine the ultimate fate of the three kingdoms. Interessante. Pelo menos eu não lembrava disso. Na verdade eu não lembro qual é a história dos Darksiders. Eu só jogava e saia matando tudo. Eu joguei também um pouco do 3 quando ele saiu de graça na Playstation Plus há um tempo atrás. Mas... Infelizmente não tem nem como capturar pelo PS4 de forma decente. Infelizmente... O que é isso? O que é isso? Não, obvio que ele não era um meteoro comum. Ô louco! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Abaddon estava lá. Ele sabia algo. Abaddon fell, lutando o caos que você deslizou. Eu lutei poderoso contra os demônios, e ainda você me acusou? Sua derrota não significa nada. Talvez o Destrói que o Destrói te levou ao lado, quando ele foi terminado com você. Você tem deficiado a lei, Horstmann. Você será culpado. Eu sirvo apenas o Conselho. Só o balance. Como os cavalos sempre têm. Me enviarei. Eu vou punir os responsáveis. Como? O que esperança você tem contra os Destrói te levou? Você é poderoso. Então eu vou falhar. Mas os demônios terão levado a sua presença. Muito bem. Você vai voltar à Terra. Mas você vai ser assistente. Vá para trás. Continua. Seuelf đi. Vá para trás. Assure a sua loyatória. Lembre-se isso, ou eu realmente vou ficar debaixo da sua pele. Enough! Fique à guerra e armem-se. Friar, Srta. Tudo se abriu por destruição. Bom, a gente vai voltar pra terra Tentar resolver a pica Pra limpar o nosso nome Pegue sua espada Cara gigantesca E olha que o cara já é gigante Devoradora do caos A lendária lâmina de guerra Que teve sua força e poderes removidos Tá, então é só uma espada grande Geyser de lâminas Requer Barrinha, tá Empregando o poder da devoradora do caos Este ataque evoca Um campo de lâminas mortais Em torno de guerra Deixa eu ver isso Mapeando consumíveis e fúria Selecione o poder de fúria, mapeie O item selecionado para um espaço De botão de ação Aperte e mantenha pressionado o L1 E depois a peça quadrada, triângulo, bola ou X Para usar o poder ou o item no jogo Ih, tô vendo que eu vou Vou me arrombar na hora de usar essas coisas Ou eu nem vou usar Provavelmente eu vou esquecer Caralho, é muita coisa Olha, então são três armas São três armas Ou não Peraí Corja de Aéreo, são três armas Três armas e uma bolinha Queria que ele corresse Pra ser sincero As almas dos mortos serão sua moeda Mais fácil comprar certos inimigos do que matá-los Hum Legal Tô achando interessante As almas são os dinheiros, né? Muito provavelmente Duzentas almas 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 Manifestam-se De três formas Dinheiro Saúde E fúria Tá, mas é tipo Ó Volgrim Few can afford his services But perhaps You can strike a bargain The council confers with demons now, does it? Since the truce was broken Some demons have fallen from the destroyer's favor Volgrim is one such outcast He has long sought an audience with us How long have I been here? Looks like our trajectory Was a little off Not so fast, horseman Let's lay down a few ground rules Until this is over You're a dog on a leash I say bark You bark And if I have to kick you You'd better not bear your teeth Understand? Or should I teach you to play dead? Good boy Não entendi Ou até o ser afim Contra o demônio envolvido Cara, eu não entendi Ele fez uma pergunta E do nada Ele foi lançado Na terra de novo Evoque o vigia Apertando Opa Ele vai me dar dicas É isso Se eu quiser dar um tapa nele Será que dá ruim? Impossível Então não tem nada aqui Aqui Tá, ele tá mais lento Ficou mais lento Ele não dá esse dash Ah, olha só Quero testar aquilo ali em batalha Tem um triângulo também Que é uma pedrinha Tem cara de ser cura Será que tem alguma coisa pra cá? Tem um... Um monstro Morto e... Ó Tem um... Tem um monstro morto E umas sombras De pessoas carbonizadas Tá gostando, hein? Se eu estiver no ar Pô, esse eu não solto o duplo Me dá uma camalhota Guerra pode segurar E remover a maioria das bordas Se segurar Vai segurar E remover Caralho, como assim? Ah, tá Entendi Ah, não Cai Ah, cara Fala sério Tá, ele não dá o dash no ar Como é que eu vou fazer Essa bruxaria aí Que o jogo falou Corre aí Ah É disso que ele tá falando Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Aqui? Ah Tá Entendi Ó Aqui vem a festa de bem-vindo Parque? War, por que você não se apresentou? O último golpe é mais forte. É bom que eu vou acumulando alma. Tô feio, gente. Tô com sono. Eu queria que o Dash fosse no L1. É infinito? Vou ver se tem como trocar o Dash pro L1. Deixar o L1 pro bagulho de... das habilidades. Eita! Over here. Como é que eu faço isso? Eu já ia pular e eu ia cair de volta lá embaixo. Esses pulos da rachada vão levantar. Ó, brilho da manopla. A manopla de guerra brilha perto de objetos iterativos como baús ou portos. Aperte bola para ativá-la. O que eu descobri? Deixa eu matar esses folhotos. É isso aqui? Mas tá sempre brilhando. Aqui? Aqui? Entendi. É isso aqui? Ah, não. Deve ser isso aqui. Ah, ela brilha azul. Beleza. Ah, mas isso aqui é caminho. Eu perdi que era alguma coisa... Pensei que era alguma coisa secreta. Seu polar é o morro? Não. Tá, tô ligado. Nada atrás daqui. Cá, sobe aí. Esse... Era demoníaca. Esse aí explode, né? Cadê a presença do que tá bom para ir acendente? Ganhar o quê? Não. Ué, não entendi. Arrastando objetos. Guerra pode arrastar certos objetos do cenário. Aperte e mantenha pressionado bola para mover objetos. Porra, filho da puta. Ai, 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 ai. Eu acabo morrendo. Bem que tá no início, mas mesmo assim. Opa. Ah, entendi. Tá, não é tão bom quanto parece. Porra, cara. Chatão você, hein. Filho da puta. Tá, deixa eu matar todo mundo e daqui a pouco eu arrasto aquele objeto. Ó, um baú. Baú eu gosto. Um baú. Esses são os humanos que foram pro cacete, né? Viraram... Essas almas penadas aí. Ah, eu acuperei a vida toda. Tá, então tem almas de várias cores. A verde é vida. A amarela deve ser a fúria. E a azul é o dinheiro. O maior cara que dá pra interagir com aquela... Porta. Pulou, pulou. Sobe no cano. Vai ser... Vai ser todo o dash aí. Ai. Vai dar tapa na sua mãe, cacete. Ué, ele não tá dando... Ih, ele não tá dando aquele golpe mais pra frente, não. Ih, ele não tá dando mais, não. Nem mirando? O que é isso aqui? A defesa? Não. Prepara... Se eu botar pro lado, ele vai pra frente. Tá, interessante. Tá, tem que subir nessa era demoníaca aqui. Não, cara. Bota ele pro lado. Eu duvido... Eu duvido nada que já deve ter deixado algumas coisas passarem. O que é isso? Chefão? Porra, vocês são abusados, hein? Mata eles não enche a fúria. Só o dinheiro. Que bicho. Ó. Um outro bicho. Ué. Opa. Caralho, a gente tá enchendo cara de porrada. Ocuperou um pouquinho de vida. O que que é isso? Uma nova passagem? É uma escada para subir. Tá, bloqueou o caminho, não tem como voltar mais. Tô gostando bastante do jogo, hein. Pior que não dava nada por esse jogo aqui. Na verdade, eu tava tentando trazer o Batman, mas deu alguns problemas e eu não consegui, então eu acabei trazendo esse aqui. Mas, vai dar bom, vai dar bom. Bom, por enquanto é isso. Dá um like, se inscreve. Se você gostou, compartilha ou dislike, caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.